Eu te di tanto amor Por um dia E depois Sem querer te perdí Não pense que o teu amor Doleiria Que também choraria Por ti Mas tudo passa Tudo passará E nada queda Nada quedará Só se encontra A felicidade Quando se brinda É o coração La 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 Laralá, laralá... Laralá, laralá... Laralá, laralá... Laralá, laralá... Volverei a querer algo Um dia... No tendré jamás que llorar Aún que en mí ya no hay alegría De esperanza ya puedo gritar Mas todo pasa, todo pasará Y nada queda, nada quedará Solo se encuentra la felicidad Cuando se brinda el corazón Laralá, laralá... Laralá, laralá... Laralá, laralá... Só se encontra A felicidade Quando se brinda É o coração